A Bíblia nos conta os relatos da primeira comemoração da Páscoa, em Êxodo capítulo 12. Este texto conta sobre uma noite de libertação para o povo hebreu. Para os egípcios, uma noite de juízo. Mas para Israel, libertação. Este foi o dia da liberdade, o dia em que Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito. Um dia em que trouxe a unidade para Israel, a salvação para seu povo, a libertação do cativeiro e a liberdade para que pudessem servir a Deus. A Páscoa, ela marca um novo começo, uma nova história. E desde o princípio, Deus deixa claro que a salvação vem pelo Cordeiro que foi morto. Através de Jesus, o Cordeiro de Deus, nós temos uma nova história. Este feriado não é um feriado qualquer. Estes dias não são comuns. Esta data marca o fato mais importante da história. A morte e ressurreição de Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Pascal. A Páscoa deve ser comemorada para sempre. Aquilo que Jesus fez por nós jamais deve ser esquecido, pois é o fato mais glorioso, lindo e marcante. Jesus não veio apenas para uma pessoa. Ele veio por muitos, por todos nós. Todos nós somos alvos do amor de Deus e temos a vitória com o sacrifício de Jesus na cruz. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, os meus e os seus pecados foram perdoados. Já não há mais culpa sobre nós. Aquela cruz era para mim. Era eu que deveria estar lá, pregado naquela cruz. Era eu. As iniquidades eram minhas. As dores eram minhas. Os pecados são meus. Sou eu que tenho a maldade no coração. Mas o Senhor levou sobre ele toda a nossa carga. O sangue é o sinal de segurança. O centro do cristianismo é a cruz. E o significado da cruz é substituição. Cristo morreu por nós. Ele carregou os nossos pecados em seu próprio corpo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No sangue de Cristo temos segurança de perdão, de purificação. Jesus morreu em nosso lugar para alcançarmos a vida eterna. Cristo nos justificou, nos deu vida, pagou um alto preço por nós. A nossa dívida está paga. Já não há mais condenação. O véu foi rasgado. Já não se faz mais necessário termos profetas e sacerdotes para falar com Deus. Hoje nós podemos falar com Deus. Jesus é o nosso único mediador. Jesus diz hoje para você. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. O Apocalipse nos aponta o Cordeiro de Deus. Como aquele que está vivo, que está no trono e que reina. Que tem o controle da história. Aquele diante de quem todo joelho se dobra. Que nesses dias nós possamos lembrar do pão, que é o corpo de Cristo esmagado em nosso lugar. E o vinho, que é o sangue que nos liberta de todo o pecado. Feliz Páscoa e Deus te abençoe.